Música O corredor da faculdade está vazio. É férias para os alunos da Facop. Mas como aproveitar este período? Para responder a esta pergunta, mais uma vez nós unimos o Na Prática e o Login Cultural. E você, Mariana, já sabe o que fazer nas suas férias? É, Tales, já tem alguns planos, mas a única coisa que está certa é que quero tirar uns dias de descanso. E você de casa, já sabe? Veja agora quais as melhores maneiras de aproveitar este tempo livre. Lazer, diversão e cultura. Tudo combina com férias. O Sesc de Presidente Prudente oferece isso e muito mais. Nas férias a gente tem uma intensificada na programação principalmente para as crianças, que é férias no Sesc Termas, a gente chama, que são várias oficinas. A gente vai ter opção de oficina de técnicas recenses, oficina de mágica. No dia 31 de julho e 1º de agosto, uma programação bem intensa aí para quem aprecia o rock, algumas bandas clássicas do rock, banda Dippers, a gente tem o Rodrigo Santos, que é do Barão Vermelho, tem o Dado Villa-Lobos, tem o Marcelo Bonfá, Pleb Rude. Então a gente tem várias opções aí para o público jovem e para os amantes da música. Para os alunos de comunicação social... Uma oficina de stop motion, que é oficina de massinhas, que aí constrói as massinhas, os personagens e depois aí constrói um filminho na internet livre. Então é bem interessante, bem atual, né? E também a gente vai ter a oficina de diversão eletrônica. O Sesc conta com piscinas aquecidas, academia e espaços para outras atividades. Quase todos os eventos são gratuitos, ou o valor é apenas simbólico, mas para utilizar outros benefícios é preciso se matricular. No caso da ginástica multifuncional e dos cursos permanentes que a gente oferece, a gente tem alguns valores, né? Sempre no Sesc a gente tem três valores diferenciados. Para quem tem a carteirinha de comerciário matriculado, para quem é usuário matriculado, estudante, pessoas maiores de 60 anos, menores de 18 e professores da rede pública municipal, estadual e federal. E para quem não tem nenhum tipo de carteirinha e não se encaixa nessa meia, que a gente tem a inteira. Nada melhor do que fazer uma viagem nas férias. E quando o valor cabe no fundo, é melhor ainda. Quem é sócio do Sesc tem essa vantagem em alguns lugares do Brasil. Para quem quiser mais informações... Bom, o Sesc Termas fica na rua Alberto Péter, 111, aqui no Jardim das Rosas, né? E quem quiser qualquer informação a mais, pode ligar para a nossa central de atendimento, que é no 3916 7619. E o site do Sesc? O site do Sesc é o www.sescsp.org.br. Minhas sugestões de livro, na verdade, são duas. Fama e Anonimato, do Gay Talese, e Relato de um Nófrago, do Gabriel Garcia Marques. Anjos e Demônio, assim como o livro também, que é uma experiência única, porque conta detalhes que no filme não tem, mas juntando os dois, digamos que tem uma grande obra de arte em cima de uma história muito bonita. Bom, para você que vai ficar aí de boa nas férias, né? Pode contribuir para o seu futuro profissional lendo um bom livro. E eu indico a doce sinfonia do seu silêncio. Para você que acha que a vida está sendo cruel com você, veja como é que a gente supera grandes problemas. É uma boa dica, aproveita. Férias para alguns, para outros, momento de procurar um espaço no mercado de trabalho. Então, Tales, quais são as dicas para os alunos interessados em estágio e também para os recém-formados? O currículo é o passaporte para a conquista de uma vaga no mercado de trabalho. Os primeiros passos são importantes. Nós temos que ter em mente qual é o nosso objetivo, qual é a vaga que nós pretendemos estar alcançando através desse currículo. Dependendo da vaga, nós temos que ter algumas informações diferenciadas. Então, o primeiro passo é identificar o que nós estamos querendo atingir com essa ação. Alguns itens são indispensáveis em um bom currículo. Formação, sua escolaridade, alguns cursos que você tenha feito extra e as suas experiências profissionais. A entrevista é um ponto decisivo do processo. No momento da escolha do candidato, determinados elementos são analisados. O candidato tem que se mostrar muito interessado pela vaga, tem que estar com uma aparência adequada, dependendo da cultura da empresa também. Deve se mostrar sincero durante a entrevista. Vou dar como sugestão um livro que mais me impactou na vida, que é do jornalista Claudio Abramo, e que se chama A Regra do Jogo. Uma sugestão para filme é O Labirinto do Fauno, um filme espanhol, muito bom. É um filme lúdico, que trabalha muito a imaginação criativa. Para quem é recém-formado, uma alternativa é ter o seu próprio veículo de comunicação, como fez Aladir Gomes. Essa ideia ficou mais forte em janeiro, quando eu fui num jornal daqui da cidade, com o meu currículo. E o editor do jornal falou assim, ah, é complicado dar emprego para vocês, porque vocês não têm experiência, não têm nada publicado. Aí eu pensei, né? Poxa, eu estou acabando de sair da faculdade, não tenho experiência mesmo. Eu faço tudo. Eu faço as fotos, eu faço o texto, eu estou diagramando também. E a parte final, né? Que é a entrega. Para abrir o seu próprio jornal, é preciso... Não ter medo. Acreditar naquele sonho e ir em frente. Neste período de férias, o estúdio fotográfico estará aberto para a prática de fotografias. Sendo que o aluno deverá fazer o seu agendamento através do telefone 3229-2074 com o fotógrafo Jorge Fleche. Em Presidente Prudente, existem outros lugares para se curtir as férias. Não é mesmo, Mariana? Aqui no Centro Cultural Matarazzo, todos os dias tem atividades. É uma programação bastante diversificada e muito grande. Muita coisa mesmo, variedade e opções para todos os tipos de gostos, né? E também de 8 a 80 anos. Além de teatros, shows, cinema, aqui também tem internet gratuita. O Acesa São Paulo oferece cursos para todas as pessoas. Na sala de cinema do Matarazzo, terá programação todos os dias durante o mês de julho. Todos os finais de semana, começando de quinta até domingo, quinta e sexta às 19h30, sábado e domingo às 15h, como matinê. Uma amostra de cinema brasileiro. Com exceção do final de semana que pegaria o dia 25 e 26. A gente vai apresentar aqui a trilogia do Planeta dos Macacos, começando na segunda-feira, dia 20, até o dia 25. Minha dica de livro para essas férias se chama O Dia do Coringa. É do mesmo autor do livro do Mundo de Sofia. Só como o Mundo de Sofia é muito pesado, o Dia do Coringa é bem mais leve e eu, particularmente, acho bem mais legal. É sobre filosofia também. Assistam filmes e deem muita risada. Principalmente assistam filme do Dimocó, Os Trapalhões. Trabalhar é bom, mas não deixe de tirar pelo menos o fim de semana para se divertir. Afinal, depois desses meses de aulas e provas, você merece uma folguinha. Ótimas férias! Tchau! 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 Tchau!